O que os muros são feitos? Tijolos, ódio, pedras, medo, concreto. Vivemos num mundo em que os muros se tornaram regra, sejam eles físicos ou nas relações humanas. Não se abraça, não se encosta, não se conversa, mas inspirados por aquele que melhor soube ensinar. Nosso dever é de compartilhar que a lógica não deve ser a da separação, mas a da união. Não queremos mais muros, queremos pontes. E o que elas são feitas? Concreto, ajuda, pedras, cuidado, tijolos e, acima de tudo, te amo. Se Deus é amor, e nós somos a sua imagem e semelhança, o que somos feitos? Nós somos feitos de amor. Nós somos pontes. Vamos destruir os muros da separação e sermos pontes para aquilo que mais queremos, a civilização do amor. A CIDADE NO BRASIL